O Corinthians subindo. Já foi dito aqui que não mostrou o futebol dos sonhos, mas conquistou três pontos importantíssimos. Saiu de décimo, foi pra sétimo e afinal de contas tava dando uma patinada aí antes da parada e agora ganhou o Campeonato Brasileiro Valendo dentro de casa. Diga Márcio Espínpolo. É, passou aperto Vanderlei no segundo tempo, principalmente quando o Botafogo teve chances pra fazer o gol, não fez e aí o Romero num lance lá, bem trabalhado pelo ataque do Corinthians, foi lá, fez o gol, uma jogada que até o Tassi Pererê, o Wagner Montes faria o gol. É grosso que dói o Romero, enche o saco da arbitragem, falando português correto, tomou um cartão bobo, em jogos assim, fazendo isso, o Romero pode deixar o Corinthians na mão, sendo expulso, não sofreu a falta, ficou sentado ali olhando pro árbitro, sabe, desafiando a arbitragem, o árbitro mandando ele se levantar e ele sentado ali. Bom tempão, vocês enfatizaram isso. É, então sabe, ele desafiando o árbitro ali, olhando assim pro árbitro. Bobagem, bobagem. O árbitro levanta ele, levanta, levanta, o árbitro falou quatro vezes pra ele, sabe, desafiando o árbitro e tomou o amarelo, aí tomou bronca do jogador do Corinthians até, porque, sabe, o jogador experiente, rodado, não tem necessidade de fazer isso, é um cara importante pro Corinthians, por mais que eu ache que ele seja um jogador limitado tecnicamente, ele é importante pro esquema que o Corinthians joga. Ajuda na marcação e tal, tecnicamente ele não é um primor, todo mundo sabe disso, mas nesse esquema que o Corinthians se propõe a utilizar o Romero ele é importante. E numa dessas ele vai pra rua por causa de bobagem, fica se atirando toda hora, eu até falei na transmissão que se o Neymar foi meme mundial, é claro que o Romero não tem importância do Neymar, não dá nem pra comparar, mas imagina se o Romero fosse um atleta que merecesse essa importância, ele faz isso toda hora, se joga, atiça, enche o saco dos outros, e a bola dele é desse tamanho, né? Mas aí fez o gol, o segundo gol do Corinthians e deu tranquilidade ao Corinthians pra conseguir administrar essa vitória.